Fala trailerandos e trailerandas! Tudo bem aí? Tudo em ordem, tudo bem com vocês? Finalmente de volta agora. Então, acabamos de voltar da Espo Motorhome de Brasília, né Diana? Isso. E aí, conte como foi. Nossa, nós ficamos muito contentes, principalmente das visitas de vocês que nós recebemos lá, ficamos muito felizes de ver vocês por lá. Muita gente mesmo, olha, pessoa sozinha, família, pai, mãe, filho, nossa, muita, muita, muita gente, acho que foram mais de 20, né? Foram. Foi muita gente, foi lá pra abraçar a gente, se emocionaram, disseram que, enfim, que assistem o canal, que o que a gente faz é muito legal, que incentiva, que compraram o trailer por conta, enfim. Foi muito gratificante, foi realmente, a gente ficou emocionado, cada uma delas, né Diana? Nossa, a gente adora ouvir essas histórias e a gente fica muito feliz porque a gente tá fazendo alguma diferença na vida de vocês. É, as pessoas também, elas não têm ideia do impacto que esse tipo de depoimento, que esse tipo de abordagem faz na gente. Às vezes, com medo, com medo, com medo, assim, ah, não sei, eu tô com vergonha, não vou lá falar, não. Fica em encontrar gente, venha falar, venha na abraço. Não tenha vergonha. Tira foto, faz selfie, posta, enfim. Não, a gente adora, a gente adora receber, adora tirar foto com vocês, então venham sempre falar com a gente. É, e é um incentivo, né, porque quando a gente faz vídeo, a gente tá aqui, nós estamos aqui no escritório, né, onde a gente faz nosso trabalho do clube, onde a gente faz os vídeos, onde eu edito, né, os vídeos, coloco no ar, é um trabalho solitário, fica aqui, às vezes é maçante, porque demora, às vezes você faz uma viagem, como eu falei pra algumas pessoas lá, a gente faz uma viagem de, sei lá, 15 dias, 20 dias, e depois você divide, vai dividindo em vídeos de 10, 15 minutos, dá uma eternidade de vídeo, né? Eu não acabei de editar os vídeos ainda da nossa viagem pra Minas Gerais, que foi em julho, que tá acabando o ano e não acabou o vídeo ainda, né, porque demora mesmo, tem que escolher música, tem que fazer edição, tem que dar uma arrumadinha na cor, na luz, tem que, né, escolher a música, colocar música, tem que colocar abertura, tem que colocar a tela final, tem que renderizar, e tem, quer dizer, eu já tô olhando pra minha mão, né, que tô fazendo assim, cara. Minha mão nem aparece aqui. Minha barraque, e tá olhando pra lá com a mão, eu tô aqui atrás. A gente, enfim, tem esse trabalho todo, e é um trabalho que muitas vezes cansa, muitas vezes vocês perguntam, ah, puxa vida, né, tô fazendo pra quê, né, porque dinheiro, as pessoas acham que ganha, dinheiro não ganha, e tudo não dá dinheiro, uma merrequinha a cada seis meses, não dá pra pagar, entendeu, a água mineral, entendeu? A gente não, a gente bebe água do filtro. Então, é um trabalho bem grande, e a gente, quando as pessoas encontram a gente, e falam assim, puxa, gostei, puxa, legal, isso pra gente é um incentivo. Não é dinheiro, não é fama, não é nada. É a gente saber que a gente faz bem pras pessoas, que as pessoas realmente assistem os vídeos. E a gente fica muito feliz com isso. Bom, então, eu vou soltar daqui um tempo, a gente vai fazer um vídeo da Expo Motorhome, talvez até dois, não sei, eu vou ver. Talvez faça um som um pouco mais comprido, mostrando tudo como é que foi. Nós estávamos lá pra divulgar o nosso clube, Clube Irmãos da Estrada. Se você não conhece, aliás, dá um pulinho lá, iestrada.com.br. É um clube caravanista, bem legal, tem três tipos de plano de associação, você escolhe o que melhor se encaixa no seu perfil, o que melhor se encaixa no seu bolso. Cada um deles tem uma série de vantagens, todos eles têm guincho, incluído no plano, corro, chaveiro, pane seco, diárias grátis em campo, milhares de descontos. Dois planos que têm duas diárias pra duas pessoas, e o plano mais legal tem três diárias pra duas pessoas, tudo incluído, você paga e o melhor sim, você para de pagar quando quiser. A gente até brincava, eu brincava bastante lá na Expo Motorhome, o pessoal, a gente entregava o folheto, explicava, falava assim, ao contrário do casamento, não tem fidelidade, você para de pagar a hora que você quiser, não precisa ficar amarrado. Nem dá desculpa, nem nada. Você mesmo entra, você mesmo cancela, não precisa ligar, não precisa pedir, não tem constrangimento, acenda lá, clica e tal. O nosso trabalho é fazer um negócio tão legal que você não queira sair. Vou dar um pulinho lá, são mais de 160... Pra vocês terem uma ideia, a gente abriu um site, dentro do site, se você for agora no site do clube, você vai ver que lá dentro, você cola a página pra baixo, tem lá, clube de descontos, clube de vantagens. É um outro site, só com mais de 160 descontos em tudo que é a área de informática, pet, magazine, beleza, um monte de coisa. Além dos tradicionais que a gente tem, que fica um pouco no quadradinho, você não é que são quadradinhos, né, no site. Tem só camping, tem serviço, peça, enfim, tem um monte de coisa legal. Tem o nosso applet, né, que você vai poder levar o clube no bolso. Enfim, a ESP Motorhome foi super legal, né, Diana? Foi. Tinha uma porção de expositores, tinha de tudo. Desde mini trailer simples, barato, barra de teto, até motorhomes luxuosos, e passando por trailer, passando por... enfim, por tudo. Tinha de tudo. Uma série de palestras legais. O site da TV Campista, se você não foi, né, dá uma procurada aí. TV Campista. Eles documentaram, foi muito legal, o trabalho que o Nilson faz, de divulgar o carabalismo, o campismo. Eles têm lá... eles fizeram transmissão ao vivo, praticamente da feira inteira. Max Fercondini fez palestra, que é aquele cara que vocês devem conhecer. É um ator da Globo que... ele já fez aventura de avião, atravessando o Brasil de avião. Ele já fez, junto com a Amandinha, que na época era esposa dele, uma série que passou na televisão, de vez em quando reprisa. Na internet, você acha uma viagem pelo Brasil de motorhomem. E agora ele acabou de fazer umas viagens ali no Mediterrâneo, de veleiro também. E ele estava lá falando sobre isso, foi bem legal. O que mais? O Richard Rasmussen. O Richard Rasmussen também estava lá, tirou foto com todo mundo, super simpático. A gente fez uma live, né, com o Alexandre. E eu achei que o Alexandre é o Mr. Expo, né, o cara que... O mundo da coisa toda. Ele que organiza e monta a Expo motorhomem. E ele disse que o Richard Rasmussen está lá e tal, anunciou na live. E eu achei que fosse simplesmente o cara fosse lá fazer uma palestra e fosse embora. Ele passou um dia lá, visitou os estandes, tirou foto com todo mundo. Tinha fila de gente para tirar foto. Ele atendeu de um por um, bateu papo. O cara super simpático. Também foi um ponto alto, né, da Expo motorhomem. E o que mais? Acho que é isso, né? Tinha... Bastante gente de Brasília. Eu não sabia que Brasília tinha tanto calabanista. Tem bastante, né? Tem bastante gente que tem trailer motorhomem lá em Brasília. O pessoal compareceu à Expo. Foi bacana ter levado o Expo motorhomem para Brasília, né? Que acaba divulgando para quem não conhece, né? Acabou conhecendo. Tinha muita gente que foi lá para conhecer realmente o mundo do caravanismo. Eu acho que é legal porque eles entram em contato e é uma semente que se planta, né? As pessoas falaram, ah, tem muita gente que não é o público consumidor. Eu acho que não é por aí. Eu acho que cada vez que você apresenta, você forma esse público. Por isso que é legal a gente estar presente. Além de reforçar naqueles, né? E mostrar o trabalho de todo mundo que estava lá para aqueles que já saiu do meio. Então é isso. Logo mais nós vamos continuar a postar semanalmente os nossos vídeos aí. Um deles vai ser sobre a Expo motorhomem, que a gente trouxe bastante material. Embora a gente tenha mais trabalhado do que feito o vídeo. Do que travado. Mas tem bastante coisa para vocês verem. E tem a continuação da nossa expedição, né? Que ainda não terminou. É, estamos lá para o Minas Gerais ainda. Então é isso aí. Se você curtiu, deixe o seu like, se inscreve no canal. Ajuda a gente a chegar no seu site. Para não perder nenhum vídeo. E a gente se vê trailerando. E aí E aí E aí Obrigado.